Os agentes da polícia chegaram rapidamente ao ponto... Elas continuam foragidas. O grupo de mulheres assaltou mais do mundo. Gente perigosa. Puxão. Eu tô até meio desnorteado até agora, porque eu nunca vi tanta maldade na minha vida. E não parece que elas são todas tipo assim. Chegaram com arma, chegaram com pistola pro alto. E a roupa? Deu dois cabelinhos assim. Três mulheres. Elas chegaram com tudo. Eu saí correndo. Chegaram, abriram o cofre, me fizeram de refém, deram na minha cara e ainda roubaram meu cigarro. Ludmille in the house, caralho. Difícil é pegar no estilo, aham. Difícil é fazer o malote, sim. Difícil ter o meu talento. Difícil ter a nossa sorte. Difícil é pegar no estilo, aham. Difícil é fazer o malote, sim. Difícil ter o meu talento. Difícil ter a nossa sorte. É que eu sou foda, hein. Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. É que eu sou foda, hein. Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. Sabe quem manda, sabe quem fala. Dona do gueto, eu sou de raça. Tipo uma mágica, abre a cadávera. Homens no chão, gostosa passando. Vadias na casa, minha bunda é tão grande Que eu quebro tua vara, te deixo excitada. Ela fica molhada, não sei com quem vou. Embora pra casa, pescoço pesado. Brilhante demais, toda tatuada. Ela sabe o que faz, mas... Você vai matar tua fome. Chama meu nome. Chama meu nome, cachorro. Chama meu nome. É que eu sou foda, hein. Sou má, sou má, sou má, sou má, sou má. Cadela de raça, bandida que joga a cintura de mola, peitinho e bundão. Eu sou tão cara que eu não valho nada. Se eu jogo ele volta igual bumeranga. Faço carreiras, só com meu nome. Preta confiante, chamam de arrogante. Gente mandada é zero atenção. Xingam na net, não saem na mão. Terrifier deles, filme que dá medo. Três preta no carro, contando dinheiro. O foco é o cofre, ilude essa vai bater forte. Caçadora de malote, solução em problema. Quem não gostar não entendeu? Eu sou uma deus e quem não concordar é ateu. Bitches. Bitches, bitches on my dick. Elas falam e nós empilha. Nota em cima de nota. Maloqueira, mbif. Quer também, então corre filha. Ao invés de fazer tweet. Como que você me odeia ao mesmo tempo que se inspira? Canetada de milhão. No pique da Ludmilla. Eu sei, eu sei, ela é brava. Só quem é se identifica na vida. Eu sei o meu papel. Redefino o gosto, entendeu? Centano merece um nobreu. Eu sei, pode mandar o troféu. Sai do carro! Sai, sai, sai! Agora! Traz um refém. Pro chão, pro chão, pro chão. Aham. Com essa saia, acho melhor não, né? Traz um moleque. Espera, espera, espera. Ele não. Eu vou no lugar dele. Ok. Minha nossa senhora, não quer me levar não. Vira aí. Ok. Vamos levar ela. Dinheiro no meu bolso. Dinheiro no meu bolso. Eu sei que te incomoda. Mas pode se acostumar. Porque essa porra virou moda. Virou moda. Olha eu contando as notas. Virou moda. Virou moda. Olha eu contando as notas. Virou moda. Virou moda. Olha eu contando as notas. Virou moda. Virou moda. Virou moda. Virou moda. O bicho do ajá